Vai, meu irmão! Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o Raquel chora Sem você Infelizmente Eu tô aqui Eu tô sofrendo e o Raquel chora Sem você Só me deixou com a saudade A vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor Tua galega maticasse tanto assim E os seus pés da metade da maldade Existia junto a mim Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim E aí? Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã vai ser você Valeu galega Isso passa, sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Só me deixou com a saudade E a vontade de ficar perto de ti E a vontade de ficar perto de ti Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã vai ser você Valeu galega Isso passa, sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Deixa eu baixinho Eu vou cantar na cara dela Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Valeu galega Isso passa, sei que vai passar Isso passa, sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Fizemos em batalha das galinhas do Brasil